Muito bem-vindos ao canal. Vamos lá, meus amigos. Hoje o tema é muito simples. Resolvi pensar em pautas que auxiliam vocês a entender grandeza de valores na hora de comprar um carro premium. Famosa pergunta, o que é mais caro de manter? Um BMW, um Audi ou um Mercedes? Obviamente, o modus operandi tem que ser coerente. Então, nós vamos pegar carros equivalentes, concorrentes entre si, no mesmo ano, faixa de preços equivalente. O primeiro comparativo vai ser entre BMW 320i, Mercedes C200 e Audi A4. Todos os carros que eu vou citar aqui são do ano 2016, basicamente no mesmo pacote equivalente de opcionais. Então, no caso, nós estamos falando do Audi A4, na versão Launch Edition, que era uma versão um pouquinho mais completinha, cheia de habilidades, como, por exemplo, aquele painelzão TFT completamente digital. No caso da C200, também ano 2016, nós vamos para a versão Avantgarde. A Mercedes não tinha muitos opcionais para esse carro, era basicamente um pacote porteira fochada. E no caso do 320i, também do ano 2016, nós vamos do carro intermediário, designado SportGP. 320i, nesses anos, tem que lembrar, tem a Sport, a SportGP e a M Sport. SportGP intermediária, tetão solar, uma central de multimídia um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais completa. Vamos aos fatos, certo? Mas para você que está chegando aí no meu canal pela primeira vez agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, me deixa um like, um pequeno favor, um pequeno gesto que me ajuda muito e vocês não perdem tudo de novo. E para todos vocês que realmente conhecem o que eu faço por aqui e querem ter um contato muito mais próximo comigo, considere tornar-se membro do canal aqui embaixo, especialmente para quem está vendo no desktop aí, basta clicar, acessar, tenho produzido vídeos exclusivos para membros e tenho dado acesso a produtos também, a coisas, a serviços exclusivos para os membros do meu canal, tá bom? Mas vamos lá! Ao dia 4, nós temos um tradicionalíssimo motor 2.0 turbo, nessa versão que nós estamos conversando, que a montadora declara conservador e 190 cavalos para 32,6 kg de torque. No caso do Mercedes, o C200, também é um motor 2.0 turbo com 184 cavalos para 30,6 kg de torque. No caso do BMW, também o 2.0, famoso N20, com 184 cavalos para 27,5 kg de torque. Mas bom, qual que é o modus operandi para explicar para vocês o custo comparativo entre esses carros? Eu levei em conta um carro que tem uma certa quilometragem, já estamos falando de basicamente 5 aninhos de uso, a época que a gente está gravando isso, então, um carro que talvez ali nos seus 50, 60 mil quilômetros, que já vai começar talvez a enfrentar algumas continhas mais pesadas de revisão. Então, vamos por partes, nós vamos ter a linha de comparação entre valores para cada uma das peças que a gente vai falar aqui, que seria, basicamente, o que seria calcanhar de aquilis, de coisa que quebra, tá? Em comum desses carros e um conjuntão de revisão. Eu não vou entrar em minúcias específicas do que dá de problema em cada um desses carros, tá, senhores? É só para facilitar justamente a referência de todos vocês. Primeiro ponto que sofre muito em terra brasileira, justamente pelo clima do nosso país, pelas condições viárias do nosso país. O pessoal sabe que aqui não tem tanto planejamento viário, os carros ficam muito tempo parados em trânsito e acabam sofrendo muito com caloria excessiva. Então, uma peça que costuma abrir o bico muito cedo nesses automóveis é a famosa bomba d'água. Uma pequena nota introdutória, usualmente Mercedes dá menos problema de bomba d'água do que BMW e áudio. O sistema é um pouquinho mais sobredimensionado. Mas vamos lá. Então, todas as peças que eu vou contar aqui vão ser baseadas no que eu encontrei se eu fosse um cara comum procurando a peça disponível aqui no Brasil. Eu não recorri à importação de peças, tá? Para ser um negócio mais fácil, mais simples e que seja mais acessível de compra para todos vocês que me assistem. Então, bomba d'água para cada um dos carros. No caso do Audi, R$ 1.400, R$ 1.410. Para a Mercedes-Benz, R$ 1.900, em média, nas pesquisas que eu realizei. Para o BMW, aí que veio o primeiro choque, eu até dei uma corrida e é realmente isso aí, gente. Porque eu lembro que eu troquei no meu Série 5 há basicamente dois, três anos atrás. R$ 3.400. Então, por enquanto, Audi na dianteira. É uma coisa muito simples, né? Filtro de ar é uma coisa que as pessoas às vezes até negligenciam, mas é importante. É o que filtra o ar que vai para dentro da câmera de combustão do seu motor. Em termos de filtro de ar, os três carros com valor hiper equivalente, né? Você vai gastar, em média, R$ 120,00 para o Audi e para o Mercedes-Benz. Para o caso do BMW, em média, cai um pouquinho, R$ 95,00. Você já acha filtro de altíssima qualidade. Lembrando, eu estou sempre indo atrás de peça tão boa ou original, tá? Não estou indo em terceira ou quarta linha de peças de reposição. Filtro de ar de cabine, certo? Que vai manter o ar que você respira com o ar ligado limpo. Bom, novamente, equivalência entre Audi e BMW, R$ 149,00 para o Audi, R$ 145,00 para o BMW. No caso do Mercedes, um pouquinho mais barato, R$ 105,00. Aí nós entramos na parte de freios, né? Carro com 50, 60 mil quilômetros, eu diria o seguinte, dificilmente você vai lidar com os discos traseiros, mas possivelmente já deve estar indo para uma eventual primeira ou até mesmo segunda troca de joguinho de pastilhas. E os discos dianteiros correm o risco de já estarem mais para lá do que para cá. Aqui, novamente, eu vou tirar o chapéu, não ganho absolutamente nada para falar isso, mas eu vou tirar o chapéu para a linha de produtos da Freemax, fabricante nacional, excelente alternativa para muitos carros premium, tá? Porque às vezes você vai comprar uma linha paralela alemã, ATE, Zimmerman, não são poucos os casos de carros que tem problema com o empenamento de disco, né? E custa razoavelmente mais caro por ser peça importada. Então pode ir sem medo na linha Freemax, não sou patrocinado pela Freemax, mas vamos lá, um joguinho de disco de freio, tá? O mais barato deles é o Mercedes-Benz, estamos falando de R$ 770,00 pelos quatro discos de freio por um C200. No caso do BMW, um pouquinho mais caro, nós já vamos para a faixa ali dos R$ 870,00, R$ 860,00. E, bom, no Audi, um primeiro sustinho, R$ 1.175,00. Vai ter variação? No caso do BMW, por exemplo, existe uma diferença grande quando o carro vai para o pacote M Sport, que ele tem freios um pouquinho mais brutos, tá? Pastilhas e sensores, certo? Aí nós estamos levando o jogo também das quatro pastilhas e os sensores aplicáveis. Em média, o Audi, novamente, um pouquinho mais caro, R$ 1.425,00 para o pastilha de primeira linha. Enquanto o Mercedes e BMW, praticamente um empate técnico, R$ 1.064,00 para a Mercedes, R$ 1.049,00 para o BMW. Aí nós vamos para uma coisa muito intrigante, que é a correia de acessórios. No caso de BMW e Audi, os kits que eu encontro aqui envolvem a substituição, inclusive, de uma das polias. No caso do Audi, R$ 235,50. No caso do BMW, R$ 332,40. Aí a Mercedes. A Mercedes eu só encontrei, de fato, a correia de acessórios para reposição, tá? No caso, por R$ 70,00. Amortecedores. Amortecedores é um assunto bem delicado, né? Eu recomendo o seguinte. Original. E se for para uma linha paralela, eu colocaria, no mínimo, um Saks ou um Bilstein B4, que é a linha de entrada, tá? Nesse caso, aí a gente tem uma divergência bacaninha de valores favorável ao Audi. Um jogo de amortecedores completo para um Audi desses, você vai gastar R$ 3.850,00. Enquanto que para a Mercedes e para o BMW, você já vai um pouquinho ali para cima da casa dos R$ 5.100,00 e R$ 5.200,00. Um empate técnico entre BMW e Mercedes. E aí a gente entra na parte de bomba de combustível. Outro aspecto que todo importado, ou até mesmo todo carro-primo, ainda que fabricado aqui, como é o caso das BMs, Mercedes, sofre bastante com os combustíveis adulterados sujos brasileiros, né? A bomba de combustível, especialmente a bomba de alta, é o grande calcário de Aquiles. Fazendo uma pesquisa ao redor aí, eu consegui encontrar, para o Audi A4, R$ 870,00 em média, uma bomba de alta para reposição. No caso da Mercedes, e aí eu vou dar uma vírgula enorme aqui, Mercedes é de longe o que menos sofre. Todavia, a peça sai por R$ 1.590,00 a bomba de alta. E no caso do BMW, R$ 1.486,00, e aí se você comprou um BMW, pode contar que em algum momento, nessa faixa dos 50 mil quilômetros, se o carro rodou com combustível com um sem muita procedência, já vai estar pitando lá para trocar em algum momento, tá? Aí, obviamente, outro componente do sistema que sofre bastante, os bicos injetores. São quatro por cada um dos automóveis, os bicos de injeção direta. Ambos, os três automóveis aqui, tem injeção direta de combustível. BMW, não preciso nem falar, piada pronta, até que é menos recorrente do que nos motores seis cilindros e turbo, mas acontece com uma certa frequência. O jogo dos quatro bicos, R$ 2.420,00, enquanto na Audi a vida já fica muito mais doce. R$ 1.380,00, você encontra o jogo dos quatro bicos e primeira linha reposição, tá? Ainda que não seja o original mesmo da montadora. Agora, Mercedes, como eu disse para vocês, é raro o caso de você ter que trocar o bico de Mercedes, bomba, mas se acontecer, a facada vem um pouquinho maior. Um jogo de quatro bicos por uma C, R$ 200,00, R$ 4.520,00. Joguinho de velas, manutenção básica, cada 30, 40 mil quilômetros. Você pode acreditar que você vai ter que trocar. Novamente, o Audi levando vantagem, com R$ 240,00 você bota velas basicamente originais no carro. O Mercedes um pouquinho mais caro, R$ 350,00. E o BMW ali no meio do caminho, um pouquinho mais caro que o Audi, nos R$ 272,00. Bobina. Bobina é uma coisa também que aí eu diria que é mais recorrente de todos os três aqui, obviamente, no Audi. Audi e Volkswagen são notórios por um consumo precoce de bobinas. Enquanto que Mercedes é raro, é bem raro mesmo. E BMW, novamente, vai estar no meio do caminho. Eu diria que o desgaste de bobina de BMW, no caso 320, é um pouquinho menos precoce do que o da Audi. Mas bom, para BMW e Audi, no Audi R$ 1.260,00, o jogo das quatro bobinas. Na BMW, R$ 1.335,00, ou seja, bem equivalente ali na história. E na Mercedes, R$ 1.600,00, o jogo de bobinas, certo? E aí, uma parte básica que vai acontecer pelo menos uma vez por ano, ou a cada 5.000 km, nesses casos, é a troca de óleo. O Audi é o que usa menos óleo lá para dentro do cofre, mas novamente, óleos sintéticos de primeira linha. Em alguns casos você vai ter um 5W30, em outros casos um 5W40, e indiferente na hora de precificar. Mas os filtros de óleo, também uma ligeira diferença. Então, no caso, BMW e Audi, equivalentes R$ 62,00 para o Audi, R$ 69,00 para o BMW, o filtrinho de óleo. E o Mercedes, um pouquinho mais caro, R$ 101,00, em média, o filtro de óleo do motor. Quando a gente fecha a cesta básica, o que a gente descobre desses valores? Que, de fato, o Audi, se você precisar fazer isso tudo num carro um pouquinho mais usado, ele é o carro mais em conta. Ele é o carro que tem o potencial de onerar menos o proprietário. Chegou numa conta que, prazerá fazer tudo isso que eu falei aqui, R$ 12.470,00, em média. Seria uma revisão bem compreensiva. Bem compreensiva. Mercedes, por sua vez, se a coisa bater na trave e dê tudo errado, R$ 17.700,00, tá? E o BMW, R$ 17.065,00. Qual é que são as conclusões que a gente chega? Tá, no papel, pra viver e conviver, talvez o Audi seja um carro mais pau pra toda obra. Um pouquinho mais pra uma diferença bem relevante se tudo der errado no Audi. Mas, por que ele vende tão mal? Minha única justificativa é marketing e preconceito. Um, a Audi, eu acho que nem lembra que vende Audi ou A4 no Brasil, tá? É um belíssimo carro. Acho que 90% das pessoas que compram um carro dessa categoria não estão tão preocupadas com a questão do tração dianteira ou tração traseira. Por mais que o produto atual seja razoavelmente muito bom, bem completo, eu diria até que por dentro é uma cabine bem bacana. Infelizmente, é um carro que sofre preconceito, né? O Mercedes-Benz, por sua vez, a gente pega os números aqui entre BMW e Mercedes e fala assim, puta, são bem equiparados, né? Só que eu diria o seguinte, a chance, por exemplo, de você ter que lidar com circunstâncias como bomba d'água, como bomba de combustível, como bico, são muito menores nas probabilidades do que você lidar com isso no BMW. Então, acaba gerando aquele falso positivo, ah, o Mercedes é um carro mais caro de manter. Então, ele não é mais caro de manter. Na realidade, ele tem menos chances de ter os problemas que fariam ele ficar mais caro de manter do que o BMW. E por último, o BMW, que queira ou não, é um carro dinamicamente muito legal de andar. É um carro que não é só, ah, ele é tração traseira, mas ele permite que você aproveite um pouco esse equilíbrio dinâmico. Coisa que, na minha opinião, o Mercedes, o C200, já é um carro com uma calibragem muito mais sossegada, muito mais, como eu posso dizer, pensada em pessoas um pouquinho mais sofisticadas e não tanto molecões no volante. Então, no final do dia, no mundo real, o BMW é mais caro do que o Mercedes de manter. Porque, na ponta do lápis, pelos cristérios que eu botei aqui nesse vídeo, o Mercedes-Benz acaba se tornando um pouquinho mais caro. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Potencialmente, esse vídeo vai gerar muitas perguntas por parte de todos vocês. Estou aguardando ansiosamente elas nos comentários. Você que chegou agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, me deixa um like. E, obviamente, considere se tornar membro para ter acesso a conteúdo exclusivo que eu faço por aqui, ter acesso, inclusive, a serviços exclusivos que a gente está fazendo. E, bom, nessa tela final, vocês podem ver dois vídeos da época que eu fazia ano passado, de quanto custa ter e manter determinados carros. Acho que é mais interessante para mim pegar essas propostas maiores do que focar em modelos específicos. Deem sugestões de outras comparações que vocês gostariam de ver feitas aqui, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.